Fala galera aqui com o Omba! Beleza? Como o Maker, Tiagami na área trazendo pra vocês mais uma gameplay de KOF aqui do canal E hoje a gente vai de KOF 14, então sem mais enrolação, se liga na profe dos combos que vamos aprender aí Bom, meus amigos, bem-vindo ao canal Furios Games E se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido a fazer parte da família Furios E lembrando que se você curtia a gameplay do dia e filta daquele lugar, mas não pensando besteira, é pra clicar no like Dá essa moral, deixe o seu gostei porque isso fortalece muito o canal e ajuda no nosso crescimento que eu conto com o apoio de vocês Bom, antes da gente começar a nossa gameplay, eu quero mostrar pra vocês a minha pré-configuração Estou utilizando aqui 5 barras de energia e 1500 de poder no Max Mode, beleza? Coloque a mesma configuração e bora pra gameplay então Primeiro movimento que a gente vai estar fazendo é um pulo no oponente com C ou D No chão vamos fazer C frente A Vamos ativar a barra com BC Aguardar o dash automático do Yori e pressionar novamente C em pé Vamos fazer o combinho até essa parte porque tem um detalhe muito interessante até aqui Bora lá Pronto galera, agora o próximo golpe vai ser uma meia lua em X, ou seja, meia lua a C Meia lua com os dois socos Qual que é o detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção? É o seguinte, se você estiver segurando pra frente durante o movimento de C O Yori vai estar fazendo um Hores durante a meia lua Ou seja, você vai estar perdendo seu combo devido a esse movimento, se liga Para estar contornando isso, basta você fazer o C e a meia lua com a alavanca na posição 0, ok? Não segure pra frente durante o movimento de C Bora visualizar até essa parte aqui então, vamos lá Pronto galera, feito isso aí, você não vai estar perdendo seu combo, primeira dica, bem interessante, basta deixar a alavanca na posição 0, isso é um erro muito comum entre todos os que estão começando a fazer esse combinho do Yori e Agami aqui na Copa 14, beleza? Bom, o nosso próximo movimento, ainda de barra estourada, vamos fazer o Horyuguri e o Shorin com BD, beleza? E logo na sequência, aproveitando o finalzinho da barra, vamos fazer meia lua em X, ou seja, meia lua para trás com a C Esse movimento Bora ver esse combinho até aqui, porque durante as recas ali, tem um detalhe bem interessante que temos que estar muito atentos, bora lá Pronto galera, tá aí a nossa primeira parte do combo então, lembrando do nosso detalhe de não segurar pra frente depois que fizer o Max Mode ativado ali, beleza? Bom, seguinte, agora a gente vai ficar completando o combo fazendo uma meia lua para trás com C e outra meia lua para trás com C Quem sabe fazer o combo da Copa 2002 100% do Kim, e eu já ensinei aqui no canal, na terceira meia lua vai ter um pouco de facilidade pelo seguinte A gente vai ter que utilizar um delay, um pequeno delay, vamos ter que fazer a primeira meia lua em X, a segunda meia lua para trás com C E na terceira meia lua a gente vai ter que atrasar um pouco, porque senão o combo não vai estar pegando, beleza? O tempo de execução é o mesmo do Kim lá na Copa 2002 Mas se você não joga Copa 2002, ou não viu, ou não sabe o que fazer o combinho, vamos estar vendo aqui o detalhe passo a passo Bora lá pra você ter noção do que eu estou falando, vamos lá Pronto galera, não sei se deu pra você observar, mas na terceira meia lua eu utilizei um pouquinho de delay, ou seja, eu atrasei um pouco o movimento Vou estar fazendo agora o combo sem atraso nenhum, pra você ver que não vai estar pegando Bora lá Aí galera, sem delay, olha o que que acontece Então fica aí a segunda dica importante do combo, tem que ter um delay na terceira meia lua para trás com C E lembrando da primeira e não menos importante, não pode segurar pra frente durante o segundo C do combo, beleza? Bora lá então, agora a gente vai pra terceira dica do combo bem interessante que é a seguinte Depois que você aí, conseguiu levantar o seu oponente, a gente vai estar fazendo duas meia lua para trás com soco fraco E vai estar cancelando um especial com C ou com A, beleza? Qual que é a dica então? Pra você estar fazendo esse combo pegando, você vai ter que usar um delay muito maior do que o atraso da terceira meia lua com C Ou seja, você vai ter que esperar o seu oponente cair bastante pra estar fazendo duas meia lua para trás com A Porque se pegar muito alto, você vai fazer o combo cancelando com o especial, mas não vai estar pegando Vou estar mostrando agora da forma correta pra você ver aí o detalhe O atraso que tem que ter nas duas meia lua para trás com A Depois da gente levantar o oponente Bora lá Pronto galera, visualizaram aí As duas meia lua para trás com soco fraco Tem que ser bem atrasadas, ok? Esse aí é um dos pontos mais difíceis do combo, na minha opinião Pra gente estar finalizando ali, caso você tenha apenas mais uma barra Basta fazer quatro meia lua para frente com AC Pra estar completando o especial igualzinho na KOF 2002 Ou se você tiver ali três barras, a gente pode estar cancelando no Climax Que é duas meia lua para frente com os dois chutes Muito lindo esse especial assim Bem caprichado né galera? Top top ori né parceiro? Irado Bom, então a gente vai estar fazendo o combo completinho aqui pra vocês visualizarem então Tranquilo? Lembrando das três dicas importantes do combo A primeira, não segurar pra frente durante o Max Mode Segunda, um delay bem tranquilo na terceira meia lua com C E depois que levantar, um delay maior ainda nas duas meia luas com A Beleza? Bora lá então, bora fazer o convívio pra vocês verem aqui completíssimo Primeiro detalhe aí galera Segundo Terceiro Só esperar acabar esse trozão e... Climax É isso aí galera, um belíssimo combo ali do Yoriagami Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho Beleza? Valeu! Bom galera, então é isso O convívio de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês realmente tenham gostado E espero realmente que vocês possam jogar a KOF 14 aí Pra gente estar trazendo algumas lives bem bacanas Lembrando que eu possuo ela na Steam e na PSN Então dá pra gente fazer uma live bem bacana aí Beleza? Bom galera, conto com o like de vocês Nos vemos nos próximos vídeos e... Falou! Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri